Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com vocês, mais loira do que nunca e morando em Miami. Aê Miami, sim! Mas estou aqui, tenho muita coisa legal pra contar de Miami, da minha mudança, do meu apartamento. Minha vida está tão cheia de coisinha assim, mas eu fiquei, eu preciso ajudar eles com o inglês, eles estão precisando muito do inglês, o que eu faço? Então vamos gravar o vídeo de inglês primeiro, seja parceira da amiguinha aqui, tá? Confere os outros vídeos que vão vir depois, se inscreve no meu Instagram. Instagram, como é que eu vou ensinar inglês sendo que eu não vou se falar nem português? Se inscreve no meu Instagram, se inscreve no meu canal, sim! Comenta, dá like, é de graça pra vocês e me ajuda muito! Estou com vários projetos aqui em Miami, gente, vários projetinhos de vida e conto com a ajuda de vocês, porque eu sinto, eu sinto que hoje eu sou amiga de vocês, sabe? Tem tanta gente que eu converso, que eu vejo as coisas, que eu sinto que eu sou amiga de vocês. E eu sou tão amiga de vocês que eu quero deixar só um recadinho de conversar, a gente tem a paciência, tem a paciência, que eu preciso só mandar um beijo pra duas pessoas muito especiais, todas são, mas essas duas pessoas são muito especiais, porque me seguem lá desde o comecinho, um deles inclusive me segue quando eu ainda era comissária, gente, vocês têm noção? É muito tempo, então eu não posso deixar de mostrar o meu carinho, a minha gratidão que eu tenho por seguidores assim. Então vai aí meu beijo mega especial, em ordem cronológica, pro Bruno Nogueira primeiramente, que é um querido, obrigado por ter participado de tudo. E outra pessoa também muito especial é o Gustavo Rocha, que também tá na luta aí pra vida de comissário. Então, um beijo pra você, Gustavo Rocha, Bruno e Gustavo. Então, esse vídeo eu falei que eu mando um beijo pra vocês tão amando. Que sejam bem-vindos de novo no meu canal, porque eu fiz que eu ia parar, mas eu não parei, estou aqui de volta. Vocês pediram e eu estou aqui por vocês, vocês pediram dicas de como eu aprendi inglês sozinha. Então eu vou dar pra vocês cinco dicasinhas, tá? De como eu aprendi inglês sozinha, o que você tem que fazer pra aprender. Você tem que saber o básico, que é o verbo to be, o introduçãozinho ali, você tem que saber. Então a dica número um que eu dou pra vocês é que o que funcionou muito comigo é o que é traduzir. É a tradução. Na época, lá atrás, eu era fã dos Backstreet Boys. Backstreet, Backstreet Boys. É, não tô certo. Mas enfim, eu era fã deles. A gente não tinha Google, né? A gente não tinha esse acesso à internet que a gente tem agora. Então eu tinha que traduzir as músicas deles. Hoje em dia a gente fala lá, tradução, e aí a gente descobre toda a porra toda, né? Descobre toda a tradução, tudo direitinho. Mas naquela época não tinha. Então eu pegava lá o papelzinho com a letra da música dos Backstreet Boys e eu mesma traduzia. E claro, né? Você tem que conferir, né? Ou você confere, dá pra um adulto conferir, no meu caso. Ou leva pro professor, ou pega, no seu caso, hoje em dia, a tradução real na internet. E aí você compara, vê se você acertou ou não. E aí depois que eu traduzi, eu comecei a aprender com a tradução. Vou dar um exemplo pra vocês. É uma coisa bem, vou dar uma coisa bem idiota, assim, na música dos Backstreet Boys, que é a música Everybody, que é Backstreet Back, que eu acabei de cantar pra vocês. Se vocês não reconheceram, tá? Disfarça e finge que reconheceu. Por exemplo, a gente tem uma parte aqui que ele fala assim, é... Oh my God, we're back again. Ai, gente, eu não me entendi tanto que eu sou do Backstreet Boys. Mas vamos lá. Oh my God, we're back again. Tão simples. Oh my God, we're back again. Na tradução que eu tenho aqui, tem o were, que é we are, na verdade, tá junto. É o were. Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, gente, mas que que é isso? Por que que é o we, traço, are? E aí eu fui pesquisar e eu descobri sozinha que era we are, simplificado, junto ficava were. Então, oh my God, we're back again. Então, assim, eu não preciso aprender duas vezes isso, gente. Gente, eu já aprendi que we are e were é a mesma coisa. Não no passado were, tá? Quem sabe, porque, bom, em inglês, enfim, esquece. Então, oh my God, we are back again. Oh my God, we're back again. É a mesma coisa. Então, eu vi só uma vez, eu aprendi. E foi com a música dos Backstreet Boys. Outro exemplo. Am I original? Então, am I original? Quer dizer, eu sou original? Se você sabe o verbo to be, você sabe o seguinte. Se você vai falar que você é original, você fala I am original. Quer dizer, eu sou original. Então, se você pega o am e põe na frente do I, é uma pergunta. Então, am I original? E aí, o interrogação. Então, assim, nessa música, você já aprendeu isso que eu tô falando. Eu não tô ensinando, eu sou uma pessoa que você já sabe que é assim que funciona. E aí, quando você escuta o Nick Carter cantando I am original? Aí você vai falar, eu sei o que significa. É isso. É uma pergunta. Então, assim, você precisa praticar. Amores, uma pausinha rápida aqui só pra falar o seguinte. Se inscreve no meu canal ali, rapidinho ali. Nunca sei qual que é o lado certo, gente, que vai ficar o vídeo, né? Mas se inscreve lá no meu canal pra ajudar o canal a crescer. Coloca o sininho pra você não perder os vidinhos novos que estão pra vir ainda. E é isso. Vamos voltar, vamos voltar. A dica número dois, comigo e com a minha cadeirinha que fica balançando, é a seguinte. Treine o seu ouvidinho. Tem que treinar o ouvido, porque pronúncia é tudo. Você não pode errar a pronúncia. Porque a palavra, você escreve a mesma coisa, mas tem diferentes significados. Um exemplo bem legal que eu quero falar pra vocês é o exemplo do táxi. No Brasil, táxi é táxi, tá? Nos Estados Unidos, táxi a gente chama de cab, mas também chama de táxi. Nova York, se escuta muito táxi ao invés de cab. Mas normalmente é cab, ok. Mas se escuta táxi. Tipo, seria assim, se você quer falar muito, você vai falar táxi, né? Então eu acabei de falar cab, então eu falo táxi. Se você falar táxi, existe essa palavra nos Estados Unidos, mas táxi é imposto. A palavra significa imposto. Agora você fala táxi, você tem que falar o i pra falar que você tá falando táxi. A prova, ó, eu vou colocar aqui o Google pra vocês ouvirem. Táxi. Táxi. De novo. Táxi. Táxi. Então você vê no filminho lá, você tá lá naquele seriadinho do Netflix que a mulher levanta a música e fala táxi. Aí você fala na hora cab, que fala, e táxi é quase táxi. É quase táxi. Gente, é muita coisa. Por isso tem que treinar o seu ouvido. Dica número 3, meus amores, é o nosso bendito Google Tradutor, Google Translator. Gente, vocês podem baixar o aplicativo que vocês quiserem, vocês podem pagar o aplicativo que vocês quiserem, mas só o Google Tradutor que salva. Gente, é claro que ele não é 100%, é claro que ele vai errar, é claro que ele não vai traduzir ao pé da letra, mas ele te salva, te salva muito. Eu acabei de dar exemplo pra vocês de táxi e mostrei o Google Tradutor falando, não mostrei? Então assim, se você tá na dúvida, se é assim mesmo que fala, você só escreve táxi e põe pra falar. Eu uso muito o Google Tradutor. Eu tenho o meu Instagram, se você não me segue, segue lá, ajuda a amiguinha aqui a divulgar meu perfil, porque agora eu não sou mais comissária, eu tô metida blogueirinha, então ajuda a metida blogueirinha lá. Mas é que bota no assunto. Eu tenho que postar a legenda metade em inglês, metade não, tem que fazer a metade da legenda é uma em inglês e depois em português, porque eu faço muita colaboração com produtos americanos, então tem que ser as duas línguas. Então aí eu escrevo em inglês e depois eu jogo no Google Tradutor pra corrigir, pra ver se tá tudo certo, entendeu? Porque às vezes a gente come bolas, a gente é uma vírgula e vírgula, gente, aí eu fui criada no interior, fui criada no interior, mas fica um outro dia essa história. Então a gente come uma vírgulazinha e aí fica tudo diferente. Então o Google Tradutor eu uso até hoje. Eu uso até hoje o Google Tradutor, gente, não conto pra ninguém, não é pra ninguém. Então tá lá, você esqueceu, por exemplo, que você tá estudando, aí você esqueceu como é que fala decolagem. Então você, ai, there are planes, there are planes... Aí você pega o Google Tradutor ali, ó, vamos lá. Aí você escreve assim, o avião vai decolar. The plane will take off. Aí você aperta a setinha e aí aqui embaixo você aperta o simbolozinho do som e você vai escutar a pronúncia. The plane will take off. The plane will take off. De novo. The plane will take off. The plane will take off. E aí você pratica sozinho. The plane will take off. Aí você esqueceu como é que fala take off. A senhora tá aqui off, tá aqui off. Como é que fala? Take, tick off. Google Tradutor. De novo. The plane will take off. E o melhor de tudo é que você pode salvar, você põe aqui a estrelinha, ó, e aí você salva isso, depois você fica aqui, ó, e tem salvos. Deixa eu sair daqui porque não vai ter muita coisa. Eu não quero que vocês vejam. Então eu fui fazer umas entrevistas em inglês e eu mesma faço isso. Tudo que eu vou falar antes da entrevista eu coloco no Google Tradutor pra eu me corrigir. Dica número 4 pra vocês, os seguidores lindos e maravilhosos do mundo, que é assistir o que você já assistiu no Netflix com legenda em inglês. Por que assistir o que você já assistiu? Porque aí você sabe do que é o assunto. Você sabe do que eles estão falando. Então, uma coisa assim que eu gosto, que eu fazia muito é com Friends. Porque Friends, Friends é Friends, né gente? Friends é Friends, é tudo, ó. Friends é tudo. E, meu, eu já vi umas 10 vezes todos os episódios deles e não canso de assistir. E não precisa ser muito inteligente ali, né, pra ficar acompanhando e desenvolver, desenrolar o que tá acontecendo. Então você põe o Friends lá no Netflix e põe legenda em inglês. Você escolhe a legenda em inglês. Que aí você sabe o que tá acontecendo. E aí você tem que juntar o que a gente falou lá no começo, que é traduzir música, que você vê o texto. Depois, treinar o seu ouvidinho. Depois o Google, tudo junto, que você já tá nessa fase. Você vai olhar no Netflix e vai ter uma noção do que estão falando. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Gente, eu descobri esse canal, que é Learn English with Television, with TV. E aí, eu descobri depois de ter tido essa ideia, de contar pra vocês sobre essas minhas dicas. Então eu vou colocar aqui o canal deles. É todo inglês, infelizmente. Mas já ajuda aí pra você, entendeu? Pegar no ritmo e ir treinando. Então eu vou colocar o canal deles aqui. Gente, eu não conheço ninguém, não é propaganda nem nada. Eu só descobri e quero compartilhar com vocês. Então tá aí embaixo. E eu coubei uma cena deles, mas os créditos estão todos aí embaixo. Por favor, não fiquem bravos comigo. Então eu vou dar um exemplo pra vocês de como é que é aprender o inglês. Então eu vou mostrar pra vocês um pedaço do vídeo. E aí eu pausei na parte que ele fala. This is a great picture. Então assim, o que ele tá querendo dizer, né? Que é, você tá uma boa foto, uma bela foto, uma bonita foto, porque ele quer tá elogiando a foto dela. Então aí você para, você vê, ó. Tá escrito this is a great picture. É fácil de ver, é fácil de você traduzir, é fácil de você repetir. Você fala this is a great picture. Você não precisa de professor pra isso. Aí você, por exemplo, tá em dúvida. Você volta um pouquinho. Dá o play de novo, ó. This is a great picture. Aí você volta mais um pouquinho. Quantas vezes foi necessário? Great picture. Você volta de novo. This is a great picture. Então parece que alguém teve a mesma ideia genial que eu, que é aprender inglês com friends, mas fez isso um canal no YouTube e tá ajudando muita gente. Então fica a dica aí pra vocês. Agora a minha quinta e última dica pra vocês, que é a famosa, a tal da conversação. Tudo tem que ter conversação. Você precisa conversar, você precisa errar um milhão de vezes, se for necessário, pra você aprender. Então a gente tem aquela frase, this is a great picture. Se você falou, this is a great, a great, a great, a great, o this is, não tem problema. Todo mundo erra, todo mundo começa do zero. Você não é o único, tá? Então não fica com vergonha, não fica falando, eu não vou conseguir, eu não vou, porque você vai conseguir. Se eu conseguir, que eu sou loira, na época eu não lembro se eu era loira. Mas enfim, se eu consegui, se o coleguinha do lado conseguiu, se aquele amiguinho que tá nos Estados Unidos conseguiu, por que diabos você não consegue? Talvez ele conseguiu mais porque ele teve foco, determinação, que nem eu, amava inglês e quis aprender sozinha. Então só depende de você. Então você tem que fazer conversação e falar dez vezes até acertar. This is a great picture. E vai repetindo. E outra, gente, você não precisa falar, this is a great picture. Você precisa falar perfeito. Se você falar, this is a great picture, já dá pra entender. Você não precisa ir pra aviação, você não precisa ser afluente, que nem eu já falei. Você precisa saber se comunicar. Se você virar pra pessoa e falar, this is a great picture, a pessoa vai entender o que é com maior perfeição do mundo. E pronto. Então faz o seguinte, pega o amiguinho, pega os irmãozinhos, mãe, pai, namorado, namorada, pega quem for possível aí e treina. Aí depois de todos esses passos que eu já te ensinei, quando você estiver sentindo mais confidente, você faz, escreve de um lado, descreve do outro do papel, uma conversação. Tipo, você coloca primeiro em português, depois você traduz, depois você joga no Google, vê como é que eles falam, entendeu? E aí talvez case com coisas que você viu no Friends ou em outro seriado, pra você ver como é que é a pronúncia. Então assim, por exemplo, ou se você vai falar, o senhor, esse voo está atrasado. Você fala, sir, this flight is delayed. Então assim, você coloca em português, coloca em inglês e põe toda uma conversação. E foco e determinação. Gente, não esqueçam, tá, que tudo isso é pra chegar na conversação, porque é isso que vai ser cobrado de você na entrevista, é na conversação que eles vão avaliar se você sabe inglês ou não, tá? Não se cobre demais no começo, quando você está aprendendo, mas tenha foco e determinação pra chegar lá. Porque se os outros conseguiram, você consegue.